O Ministro da Saúde, Adib Jatene, está sendo esperado aqui no Centro de Saúde de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo, para abrir oficialmente a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. Tereza Omoto é a coordenadora da campanha aqui no Estado de São Paulo. Em todo o país devem ser vacinadas 18 milhões de crianças de 0 a 5 anos. E aqui em São Paulo? Nós estimamos vacinar 3 milhões e 300 mil crianças de 0 a 4 anos de idade. São os menores de 5 anos. E os pais têm que trazer a caderneta e eles esquecem disso? Alguns esquecem, mas a maioria acaba trazendo a caderneta, que é importante para que possamos atualizar as outras vacinas que estiverem em atraso. Há quanto tempo a paralisia infantil foi erradicada do país? No nosso país, nós não temos mais casos de poliomielite, paralisia infantil, desde 1990. O certificado de erradicação da transmissão da doença aqui no nosso país foi conferido em 1994. Mesmo assim, os pais não podem relaxar. Exatamente. É importante que todas as crianças sejam vacinadas para que nós possamos, então, manter a doença afastada do nosso meio. Muito obrigada. Rede Globo na campanha nacional de vacinação. Fundação Roberto Marinho Apresenta Globo Ecologia Bom dia. No programa de hoje, duas soluções para combater a poluição, a contaminação ambiental causada pelo homem. Durante milhões de anos, o homem desenvolveu ferramentas para produzir quase tudo o que se possa imaginar. Desde os agasalhos para proteger o corpo, até os foguetes que o levaram à lua. Passando por uma lista que parece não ter fim. A industrialização acelerada, gerando cada vez mais e mais novos produtos e materiais, colocou a humanidade diante de um sério desafio. O que fazer com o que não tem mais uso? Hoje, o reaproveitamento de matérias-primas e a reciclagem do lixo começam a se tornar realidade no mundo, mobilizando todos os segmentos da sociedade, da dona de casa ao empresário. Principalmente porque a reciclagem se tornou uma atividade industrial lucrativa, que ao mesmo tempo preserva o meio ambiente. Mas antes de falarmos dessa forma de garantir melhor qualidade de vida, onde a presença do homem é fundamental, vamos conhecer um exemplo onde a solução está na própria natureza. Essa é a Eichornia cracipes. Nomezinho complicado, não? Para facilitar, ela é conhecida por vários outros apelidos. Murerê, baronesa, jacinto, mas o nome mais popular mesmo é água-pé. Essa planta aquática pode ser aplicada com sucesso no combate à poluição de rios, lagoas e lagos. É mais uma prova de que os problemas criados pelo homem podem ser resolvidos com recursos que a própria natureza oferece. O água-pé é um fitodepurador. Fito relativo a vegetal, planta. Depurador, filtro. O água-pé surge como alternativa barata e eficiente no combate à poluição provocada principalmente pelo esgoto doméstico, porque ele absorve parte da matéria orgânica e sais minerais. Um único hectare de água-pé, o que corresponde a um campo de futebol, é suficiente para tratar o esgoto de 3 mil casas. No Brasil, apenas 1% das moradias possui saneamento básico. Já imaginou o impacto da poluição que é despejada em rios e lagos? Sem tratamento, o esgoto doméstico provoca o aumento de bactérias na água, que acabam por consumir o oxigênio necessário para a sobrevivência das espécies aquáticas. Onde há muita poluição orgânica, sobram apenas micro-organismos que não precisam de oxigênio para sobreviver. São os chamados seres anaeróbicos. Eles produzem substâncias tóxicas e exalam mau cheiro. O rio Tietê, por exemplo, quando corta o município de São Paulo, é considerado rio morto. O nível de oxigênio na água é zero. Em todo o país, apenas 7 dos mais de 5 mil municípios utilizam o aguapé no tratamento do esgoto doméstico. Mas essa é uma solução que tem muitas vantagens. A planta é nativa do Brasil. Sua utilização em relação aos métodos tradicionais de tratamento representa uma economia de 40% a 60%. O aguapé, poderoso filtro natural, é capaz até de eliminar resíduos de metais pesados, que se consumidos pelo homem, permanecem no organismo para sempre, causando graves problemas à saúde. A planta é eficiente também no tratamento do esgoto industrial. Você está curioso para saber como funciona esse filtro biológico? Vamos ver. A planta tem três funções principais na água. A raiz, que é bem peluda, filtra a água retendo as pequenas partículas em suspensão. Os pelinhos da raiz são também ideais para o desenvolvimento de micro-organismos que ajudam a degradar a matéria orgânica. O aguapé absorve ainda agrotóxicos e metais pesados que vão para dentro dos tecidos da planta. Em alguns casos, o aguapé metaboliza, ou seja, transforma produtos tóxicos em seu interior e os devolve para a água de forma não poluente. Quando essa transformação não ocorre, os resíduos ficam retidos no interior do aguapé. Desta forma, a planta é também um indicador e uma espécie de medidor de poluição. Através da análise do aguapé, os pesquisadores podem avaliar a quantidade e o tipo de substância que está poluindo determinado local. Entre os pesquisadores, o aguapé é carinhosamente chamado de planta de mil e uma utilidades. Além disso, é uma tecnologia barata e desenvolvida aqui no Brasil. Silva Jardim, um município na região norte do estado do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros a utilizar plantas aquáticas no tratamento de parte do seu esgoto doméstico. Os dejetos de 800 casas passam por esta estação de tratamento antes da água ser devolvida ao rio que corta a cidade. Fora da água, a folha do aguapé serve de alimento para os animais. É uma opção para a lavoura, porque pode ser usado como adubo. A planta é rica em nitrogênio, fósforo e potássio. Atenção! A aplicação no aguapé exige cuidados. Quanto mais contaminada a água, mais a planta se prolifera. Em oito meses, um único aguapé pode se multiplicar em 65 mil. Por isso, o controle na utilização é fundamental para se alcançar bons resultados. O crescimento descontrolado da planta pode provocar desequilíbrio ao meio ambiente, fornecendo condições ideais para o desenvolvimento em grande quantidade de espécies muitas vezes perigosas para a saúde do homem, como cobras, insetos e caramujos, que podem transmitir a esquistossomose. Veja bem, é muito importante que você se informe antes de usar o aguapé. Anote aí. Você pode entrar em contato com o Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro. Telefone 021-253-4193. Ramais 315 e 338. Acabamos de ver como a natureza ajuda na descontaminação do meio ambiente. E nós, como podemos contribuir? Reaproveitando, reciclando. Às vezes a gente não percebe. Mas qual a dona de casa que não reaproveita? Por exemplo, uma lata de biscoito, como esta, para guardar mantimentos. Um pote de vidro sempre tem utilidade. Nele até podemos guardar pregos e parafusos. E as sacolas de plástico? Estas quase sempre acabam virando sacos de lixo. Nos Estados Unidos, o país onde mais se consome no mundo, são geradas anualmente 180 milhões de toneladas de lixo. Somente 15% deste lixo, 24 milhões de toneladas, são separados e reciclados. O resto vai para os aterros sanitários. Normas técnicas de segurança evitam a contaminação do ambiente. Mas a capacidade dos aterros se esgota, criando outro problema. Encontrar um novo local para construir um novo aterro. Comparado com os Estados Unidos, o volume de lixo gerado no Brasil é bem menor. Aproximadamente 36 milhões de toneladas por ano. Mas aqui o impacto ambiental também é significativo. Em nosso país, apenas 2 milhões de toneladas de lixo por ano são utilizadas no processo de reciclagem. Só 1% dos municípios brasileiros tratam adequadamente seus rejeitos. Metade do lixo produzido nestas regiões é reciclado. Parece pouco, mas já é um grande passo. Sociedade, governo e indústrias despertaram para reciclagem. Estão cada vez mais parceiros neste processo. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento e o SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, são duas instituições que acompanham o desenvolvimento da atividade recicladora no Brasil. O primeiro passo quando você fala em educação ambiental, se você pergunta para alguém, por exemplo, o que você pode fazer para ajudar o meio ambiente, a primeira coisa que a pessoa fala é, eu posso separar o meu lixo. Ele não fala, eu posso usar menos água, eu posso usar o meu carro menos, eu posso talvez usar os dois lados de uma folha. Ele fala em reciclagem. Existe já uma iniciativa, um empenho, junto com as autoridades governamentais, seja a nível federal, estadual, municipal, tentar delinear, desenhar uma política nacional de reciclagem. Mas não uma política nacional de reciclagem que signifique estatização, benesses, e sim mecanismos que possam atuar dentro do próprio mercado de reciclagem, que dinamizem esse sistema de mercado, que possam com isso se apropriar dos benefícios ambientais da reciclagem e ao mesmo tempo gerar uma atividade lucrativa, e uma atividade que gere emprego, uma atividade que melhore o bem-estar da sociedade como um todo. Daqui a pouco vamos visitar uma escola que conseguiu trocar latinhas de alumínio por computadores. Gente, esse negócio é ótimo! Eu adorei esse negócio de reciclagem! Ele é você também! E ainda, as dicas de um engenheiro ambiental, que vão ajudar você a participar desse movimento em defesa da qualidade de vida. Você vai ver que é fácil colaborar, ainda vai poder ganhar dinheiro separando e reciclando o seu lixo. Eu já separo o meu lixo. E você? A gente volta num instante. O ministro da Saúde, Edib Jatene, já chegou aqui ao posto de vacinação do bairro de Miguel. São Miguel Paulista, um dos maiores bairros de São Paulo. A filha já está formada, as crianças já estão esperando pela dose da Seiben. Daqui a pouco o ministro começa oficialmente a campanha, vacinando o menino Michael Douglas de apenas 10 meses. E lembrando que os postos de saúde hoje também têm vacina contra rubéola, tétano, difiteria, cachumba, coqueluche, e alguns também contra a febre amarela. Mas o mais importante é contra a paralisia infantil. A doença já foi erradicada há seis anos, mas ela existe em outros países. Por isso, é muito importante prevenir. Rede Globo na campanha da vacinação. Lamentamos informar que, em virtude de um acesso de tosse irresistível, o vaqueiro deste comercial esteve impedido de comparecer à filmagem. Por isso, sua saúde adverte. Contra tosse e irritação na garganta, pastilhas Benalete. Neste sábado, a ação global nacional na Zona Leste, ajudando a resolver os problemas que você sempre vê no país, são recicladas. Um número quase igual ao dos Estados Unidos, onde esse índice é de 65%. Mas só que lá o processo começou na década de 60. Para incentivar mais ainda a participação da sociedade no processo de reciclagem, várias empresas desenvolvem programas de educação ambiental e apoiam iniciativas da comunidade. É o que acontece na Escola Municipal Jorge Pfister, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os alunos deste colégio sabem o valor de cada latinha. A instituição já transformou o lixo, no caso latas de alumínio, em seis computadores 486, uma impressora, um ar-condicionado e de quebra ainda conseguiu da maior indústria recicladora de alumínio do país financiamento para montar um laboratório de informática. Foi um esforço muito grande se levarmos em conta que um único computador com monitor colorido vale na troca 181.700 latinhas. No programa participam alunos, professores e pais de alunos. Foi aqui na escola que eu conheci o computador. É muito legal fazer esse trabalho da escola no computador. É bom brincar e estudar ao mesmo tempo. A gente nem percebe que a gente está estudando. O professor Nelson Parente é diretor adjunto da escola e coordenador do programa de coleta de latas. A maioria deles não teria chance nunca de ter um computador em casa, né? Então, na medida que eles trazem essas latas, a gente consegue trocar por computadores e eles têm acesso a essa sala, né? E quanto mais computadores nós tivermos, melhor vai ser o atendimento à maioria dos alunos da escola. Por que não repetir esta experiência no seu condomínio, no seu clube, no seu trabalho? Além do alumínio, o papel, o vidro e o plástico são outros materiais muito comuns na reciclagem. A reciclagem do papel, por exemplo, é uma atividade praticada há muitas décadas no Brasil. Hoje, 160 empresas fabricam papel no país. Em duas a cada três dessas indústrias, a matéria-prima utilizada é produto da reciclagem. A importância da reciclagem do plástico aumenta na proporção do crescimento do consumo. Cada brasileiro usa 10 quilos de plástico por ano, a maior parte em forma de embalagens. O plástico não chega a liberar toxinas para o meio ambiente, mas é um dos grandes responsáveis pelo aumento do volume de lixo. Porque um pedacinho de plástico qualquer demora mais de 30 anos para se degradar. Jogar plástico fora é desperdiçar divisas. A matéria-prima utilizada em sua fabricação é o petróleo, que ainda é importado, representando uma grande despesa para o Brasil. O vidro é o material que consegue melhor índice de reaproveitamento no processo de reciclagem. Costuma-se dizer que com um quilo de cacos pode-se fazer um quilo de vidro reciclado. E 23% de todas as embalagens de vidro fabricadas por ano no Brasil são produzidas a partir de material reciclado. Pois é, reciclar é solução para um problema causado pelo consumo. Mas por que não combater este problema na origem? Surge a pré-ciclagem. A pré-ciclagem se pratica aqui, na prateleira dos supermercados. O engenheiro ambiental Márcio Amazonas é um dos maiores especialistas em reciclagem no país. E vai nos explicar que novidade é essa. A pré-ciclagem é uma opção do consumidor para importar o ciclo de vida de uma embalagem ou de um produto. Para facilitar o destino final na reciclagem. Por exemplo, uma embalagem que tem vários materiais, ela é mais dificilmente reciclada. Uma embalagem de material reciclável mais facilmente é separada pelo consumidor e pega os fluxos que levam à indústria recicladora. Quando o consumidor toma a opção de compra por um determinado material, ele já deve estar pensando no que aquilo vai virar quando for jogado no lixo. Você viu que é possível contribuir racionalizando seus hábitos de consumo. Mas como deixar de consumir é impossível, a gente tem de aprender a reciclar. Como dona de casa, o que eu posso fazer para participar desse processo de reciclagem? Olha, separando em duas lixeiras diferentes, já é um bom começo. Numa, você vai colocar materiais secos, papéis, vidros, plásticos, metais. Na outra, você vai só colocar resto de comida, material orgânico, que pode também virar um bom adubo no seu quintal, para a sua horta, para o seu jardim. Mário, apartamento. Onde eu posso guardar lata, vidro e papel? Nesse caso, você não vai guardar no apartamento. Você vai se organizar junto com outros moradores, com o síndico do condomínio, com o zelador, para que o material seja estocado de forma segura, limpa, num local especial do prédio. O volume sendo grande, você vai conseguir atrair catadores, sucateiros, ferrovelhos, que vão lá buscar esse material e vão comprá-lo, vão remunerar o condomínio com isso. Quando a gente vai jogar uma embalagem fora, normalmente sofre um restinho, assim, de comida ou de alimento. Isso aí atrapalharia o processo de reciclagem? Atrapalham, sim. É melhor a gente passar uma água antes de separar o material, que vai ajudar tanto na reciclagem industrial, como na estocagem dentro da sua casa, evitando que apareçam baratos e insetos indesejáveis, né? E os restos de comida? Eles não servem para nada? Uma vez separado o material seco, pode ser transformado num adubo orgânico, enterrado num quintal, num jardim, numa horta, e ser reciclado pela planta. Aquilo que era lixo, uma vez enterrado numa horta, num pomar, vai se transformar numa planta saudável. Eu trabalho com computador em casa, recebo correspondência, enfim, jornal. Se eu pegar esse papel, jogar no lixo comum do dia a dia da nossa casa, esse papel vai ser reaproveitado? Olha, não se deve misturar resto de comida com papel. O papel reciclável é aquele seco, limpo, e que vai ser vendido a uma indústria papeleira, recicladora, para se fazer papel toalha, papelão. O papel, por ser biodegradável, misturado com o lixo orgânico, ele vai também poder virar composto. Mas se a gente quer reciclar papel, não é o melhor caminho. São atitudes, hábitos, gestos simples como estes, que trazem resultados efetivos para melhorar a sua qualidade de vida. Agora que você sabe um pouco mais sobre reciclagem, ficou fácil colaborar nesse mutirão em defesa do meio ambiente, não é mesmo? O nosso programa de hoje fica por aqui, lançando um desafio. Experimente separar o seu lixo, pelo menos até o nosso próximo encontro. O Globo Ecologia volta na semana que vem. Até lá.